Bom dia, galera do sétimo ano de casa! Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje a tia Rosângela precisou se ausentar, né? Por isso que eu tô gravando o vídeo e o jogo a gente faz na próxima aula, tá bom? Não fiquem tristes, vai ter, só não hoje, tá bom? Mas nós vamos dar continuidade aí do nosso assunto, que nós estávamos falando aí sobre o teatro, a dança, o teatro e a música no período medieval. Na semana passada nós falamos sobre o teatro e hoje nós vamos falar sobre a música e sobre a dança, tá? Inicialmente nós vamos falar do canto gregoriano. Essa é a música da Idade Média, né? Que teve um grande desenvolvimento, foi bastante rica, como as demais linguagens artísticas, né? A música medieval esteve muito atrelada às questões da vida religiosa, né? Ou sacras, né? Coloquem o livro de vocês aí na página 150, que vai ter aí já algumas imagens sobre esse momento, tá? E peguem também o marcateço, que tudo que eu disser vocês vão grifar, ok? Então vamos lá. Na música sacra medieval havia quatro tipos de cantos realizados durante a liturgia, missas, cerimônias, orações e sacramentos, tá? Pra quem não sabe o que é sacramento, né? Que já estudamos na igreja católica, são o batismo, casamento, né? Então eram os quatro. O canto ambrosiano, o gregoriano, o galiciano e o moçárabe. Vocês grifem esses quatro aí, tá? Entre esses gêneros de rito musical, o canto gregoriano foi o que ganhou mais destaque nesse período e se tornou o canto oficial da igreja católica romana. Na expansão do cristianismo, o Papa Gregório instituiu em seu papado uma reforma da liturgia com base no canto romano, que passou posteriormente a ser chamado de canto gregoriano, referência ao seu nome. Vamos agora pra página 151, tá? Vamos lá. Mas afinal, o que é canto gregoriano? E para que ele servia? Grifem agora tudo o que eu disser. Até cantochão vocês vão grifar, tá? Trata-se de uma música vocal composta para homens, cantada em unisono. Unisono, ou seja, unisono, desculpa. Na verdade, o canto gregoriano era cantado somente por homens em coral, ele todos juntos, tá? Isso é, todos ao mesmo tempo. Como se fosse uma única voz, originalmente sem acompanhamento. Era cantado sempre em latim, a língua oficial da igreja e dos textos da liturgia da época. Por essas características, o canto gregoriano é chamado de cantochão. Então, pessoal, olha só, né? Essa questão do cantochão, nós vamos ver agora que diz o seguinte, né? Como os demais gêneros, Ambrosiano, Galicini, Animo, Sárabe, né? É uma música religiosa que visava colocar em relevo a humildade, o recolhimento, a alegria, a contemplação, o louvor e a serenidade, entre outros sentimentos. Posteriormente, os cantochões, como o canto gregoriano, passaram a ser acompanhados eventualmente pelo órgão, tá? Que é tipo um piano, certo? Então, como nós vamos falar, o canto gregoriano era formado aí por homens que cantavam todos juntos em forma de um coral, tá? Eles sempre eram cantados em latim, que era a língua oficial da igreja católica, que lembra que nós discutimos que a maioria do povo era analfabeta, as missas eram feitas em latim e o pessoal precisava das imagens para poder entender o que estava sendo falado, tá? E aí diz aqui, ó, é verdade? O canto gregoriano tem esse nome porque o Papa Gregório I foi o grande compositor e criou extenso repertório chamado Gregoriano em homenagem ao seu nome? É verdadeiro ou mito? É mito, tá? Embora ele tenha promovido uma reforma na liturgia da igreja, tá? O Papa Gregório, de acordo com o historiador aí, o Candé, não compôs nem utilizou nenhuma das melodias do repertório gregoriano, tá? A confusão se deve aí a João Diácono, que admirava muito o Papa e ao escrever a biografia deste do século IX, atribuiu Gregório I à paternidade dos cantos da liturgia romana, tá? E aí, olha só, também veio da Idade Média e dos religiosos, né, o nome das notas musicais que usamos atualmente no Ocidente. Antes se utilizava apenas o sistema que atribui letras do alfabeto às notas musicais, o qual ainda é usado nos dias atuais, com algumas modificações. Mas foi o monge italiano, Guido de Arezzo, que ele fez aí, minha gente, as primeiras seis notas da escala musical que nós utilizamos até hoje, tá? Que são os países do Ocidente, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aqui vai ter os nomes em latim, dizendo pra vocês, né? Mas eu gostaria que vocês grifassem aí, mas foi o monge italiano, Guido de Arezzo, até escala de seis tons, tá? Porque aqui vocês já têm uma referência, se eu perguntar na prova, qual foi o monge italiano que criou as seis primeiras notas musicais que utilizamos até hoje no Ocidente? Vocês já vão saber que é o Guido de Arezzo que criou aí as notas musicais aí básicas, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, tá? A escala atual é diatônica, diatônica, desculpa, de que já falamos no caderno do sexto ano, com sete notas. Quando posteriormente a escala diatônica foi mesclada, a escala de Guido, também como é chamada, surgiu o Si, o nome Si, complementar a escala. A escala de Guido foi de grande auxílio, pois permitia aos monges cantar, solfejar as notas da melodia, assim como associar os nomes a certos intervalos entre as notas, com sua nomenclatura silábica para as notas, assim como um sistema também criado por ele que permitia adotar as notas em uma pauta musical. Conjunto de linhas paralelas para a escrita de música. Guido de Arezzo pôde ensinar os princípios da música aos seus alunos. Muito bem, então Guido de Arezzo, ele criou essas notas para que facilitasse aí o canto, o ensino do canto aos seus alunos, né? E através dessa criação, ele conseguiu aí passar a ensinar os princípios da música aos seus alunos, certo? Muito bem, vamos agora seguir. Vamos para a página 152, que é essa que está aparecendo aí para vocês, que agora nós vamos falar dos trovadores e menestréis. Gente, essa é a parte que eu mais gosto da era medieval, porque os trovadores, eles usavam esses instrumentos que vocês estão vendo aqui, ó, lira, o alaúde, e a quem assistiu Robin Hood vai ver isso. Tem sempre um cara cantando os feitos de Robin Hood e tal, né? Esse cara se chamava trovador. Esse cara era o trovador, esse cara era o menestrel. Desculpa. Geralmente, eles traziam canções de amor, né? Canções, assim, que traziam aí um refrescor, uma melodia interessante, certo? Vamos acompanhar aí a leitura. Mesmo com toda a influência da igreja, houve também um grande desenvolvimento da música não religiosa, chamada de profana, destacando-se o surgimento dos trovadores e menestréis. Até menestréis eu gostaria que vocês grifassem, tá? Porque aqui, os menestréis, eles vão falar do amor, do sentimento, e vamos lembrar, né, que isso não condizia muito aí com o que a igreja queria, né, que ela queria o total controle. No tipo de música que eles executavam, usavam a viela, antecessora do violino, a cítola, o saltério, o alaúde, a flauta e a harpa, entre outros, que como segue aqui na imagem, tá? E aqui embaixo, o Kurt Parlen, que é um historiador, né, da música, ele vai trazer aqui uma cena, uma performance de um trovador medieval, que nós vamos ler. O castelo situa-se no alto da colina, vigia estradas e rios e protege os casebres dos camponeses, que timidamente se erguem nas encostas. Um cavaleiro errante hospeda-se no castelo e, em sua honra, se reúnem os nobres das vizinhanças. De noite, depois de livrar-se da espada, impunha ele a sua lira e começa a cantar. Os homens ouvem-no com atenção, porque narra fatos pelos quais todos passaram ou passarão o dia, de lutas e jornadas na Terra Santa. Beleza de mouras, núpcias solenes em castelo real, traição e morte nas batalhas, fidelidade de amigo, misteriosas poções de feitiço e de esquecimentos. Duelos e perdição, as mulheres, ricamente trajadas, ouvem-no ainda mais atentamente que os próprios cavaleiros e, diante de seus olhos, se descortina um mundo estranho imaginável. Com voz macia, o cavaleiro errante declama. É metade poema, metade canção. Às vezes são palavras, outras melodias. No canto do cavaleiro mesclam-se numerosos elementos, melodias populares de seu país e melodias do ocidente e do oriente que ele percorreu nas suas jornadas. Aqui é a descrição desse trovador, desse menestrel que cantava grandes feitos dos heróis, amores, sentimento, amores. Às vezes ele falava das partes, da amada, ou falava dos olhos, da pele, né? E vocês sabem que a igreja não era muito fã desse babado, não, né? Vamos colocar agora o nosso livro lá na página 153. Se observarmos bem, traços desses trovadores continuam vivos nas tradições culturais de nosso país. A seresta, por exemplo, é um estilo que tem origem do trovadorismo medieval, trazida pelos portugueses para o Brasil. Ela tem um caráter romantizado, que faz uso de melodias populares e por vezes de poemas para suas narrativas instrumentais ou cantadas. As serestas são apresentadas ao ar livre e ainda são que são praticadas tanto no interior do Brasil como nos grandes centros urbanos, tá? Então, aqui, vocês percebem, vocês vão grifar aí da seresta até urbanos. E aí, olha só, né? Essas serestas acontecem até hoje. Hoje, existe um grupo chamado Trovadores Urbanos, que eles cantam para as pessoas e tal, ao ar livre, homenagens, enfim, que é muito bonito, é muito bonito de se ver. E esse trovadorismo veio aí dos portugueses, né? Veio aí dessa mistura toda. E tem um jogo rápido aqui que diz assim, Nós vamos fazer isso, mas não narrando, narrando aí no caso, narrando o caso assim feitos por vocês. Mas como nós estamos chegando perto do Dia das Mães, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar uma narrativa pensando na mãe de vocês e depois vocês vão se declarar para elas com um fundo musical. E vai ficar bem bonito e eu quero um vídeo disso, tá? Vai valer nota. Então, anota isso aí, certo? Depois nós vamos falar aqui na dança na Idade Média. Vamos resumir. Se eu não podia nem cantar que os olhos da moça eram bonitos, o que dirá eu poder dançar? Imaginem se eles vissem os passinhos do funk hoje em dia, eles iam infartar, né? Então, naquela época, a dança até existia um certo tempo dentro dos espaços religiosos. Quem dirá? Aí existiu até nesse tempo dentro dos espaços religiosos, mas logo foi interditada porque eles declararam indecente. Não podia, né? Então, nada disso. No entanto, vocês vão grifar o primeiro parágrafo até indecente. E aí o restante nós vamos acompanhar a leitura que diz assim. A dança tinha uma forte herança popular, o que levou a ser observada como suspeita pelas autoridades religiosas. Por exemplo, o Papa Zacarias, em um concílio, condenava os movimentos indecentes da dança ou carola. Contudo, mesmo com todas as proibições, muitas manifestações de dança continuaram a ocorrer. Geralmente fora da igreja. É provável que a dança tenha sido perseguida por utilizar o corpo como recurso principal. Eu não tenho dúvida, né? Nas datas festivas associadas ao calendário religioso, era comum haver manifestações de dança. Uma dessas era a Fete des Fus, Festa dos Loucos, celebradas no dia 26, 27 e 28 de dezembro. Próximo da passagem do ano, que incluía danças, uso de máscaras, carnavalescas e festividades públicas. E da qual os eclesiásticos costumavam participar ativamente. Olha lá, né? Registros do final do século XII revelam que essas celebrações costumavam chegar a extremos. E eram vezes despudoradas e imorais. Olha só, né? Acredita-se que dessa festividade tem origem das Saturnálias romanas, que celebravam o deus Saturno. E eram acompanhadas de grande alegria popular. E vamos ver aí a ilustração que vai ter aí na página de vocês 154. Que, na verdade, eu troquei a ordem aqui das figuras. Mas aí, se você olhar na sua página 154, você vai ver aí as danças, como eram as festas, né? Entre as danças praticadas à época, estavam a carola. Uma dança de roda, muito comum até o século XIII. Que tinha andamento lento e era executada em círculo fechado e aberto. Aí, vamos lá. Com os participantes de mãos dadas ou se segurando pelo antebraço. O tripúndio dança de três tempos, como a valsa, em que os participantes não tinham contato corporal. O tripúndio fazia parte dos repertórios musicais litúrgicos. E era praticado pelos religiosos, por exemplo, às vésperas do Natal. Então, ali na página 154, você vai ver esse tipo de apresentação, tá? Tenho certeza que muitas coisas aqui vocês não sabiam. Como a questão do canto gregoriano, os trovadores, a dança proibida, né? E aí, nós hoje vamos fazer a seguinte atividade. E aí, nós vamos responder a atividade 155, da página 155, 156. E iremos aí fazer a nossa narrativa sobre as mães. Vocês de hoje já vão escrever, vão se preparar para fazer o vídeo com o fundo musical. Porque tem que ter o fundo musical, tá? Porque os trovadores, eles têm ali o acompanhamento musical de um instrumento para recitar os seus feitos ou os feitos dos outros heróis, tá certo? Qualquer dúvida, minha gente, é irritada, mas assim que eu sair aqui do lugar que eu estou, eu vou responder para vocês, tá certo? Grande beijo, fiquem com Deus e excelente final de semana. Tá certo? Obrigado.